E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Ocavit do canal Pior Gamer do Mundo E galera, seguinte! Muita gente tá me pedindo aqui gameplay de PES 2015 pra me trazer pro canal Então pessoal, o jogo só vai sair em novembro, então eu decidi trazer algumas gameplays aqui pro nosso canal Mostrando pra vocês como é que está o jogo Caso você não seja inscrito em nosso canal, se inscreva porque a gente vai trazer vários modos legais Quando o jogo sair, como modo carreira, vários negócios legais a respeito de PES Então se inscreva aí e fiquem com gameplay agora e bom vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 Boa noite. 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 Aplausos 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 Obrigado.